Quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que te usa na terra. Quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, quem te chamou pra bala, é o Deus que não trabalha, É o Deus que te usa na terra É o Deus que não trabalha É o Deus que te usa na terra Tem mulher que está me faltando com Deus Mulher que está me faltando louco Mulher que está me faltando com Deus Tem mulher que está me faltando com Deus Mulher que está me faltando com Deus Mulher que está me faltando com Deus Tem outro lugar Mulher que está me faltando com Deus Mulher que está me faltando com Deus Tem mulher que está me faltando com Deus Sendo filha gloriosa Através da oração Quem te chamou pra batalha É o Deus que não trabalha Quem te ama e soba na terra É o Deus que tirou a terra Quem te chamou pra batalha É o Deus que não trabalha Quem te alistou pra guerra É o Deus que tirou a terra Mas quando o mal tem que parar Eu vou mais para adorar Eu vou mais para adorar Eu vou mais para adorar Mas quando o mal tem que parar Eu vou mais para adorar Eu vou mais para adorar Eu vou mais para adorar Caminhando eu vou para a canaã Caminhando eu vou para a canaã Caminhando eu vou para a canaã Glória a Deus, caminhando eu vou para a canaã Caminhando eu vou para a canaã Eu vou vencer, eu vou vencer, Deus é comigo Eu vou vencer, eu vou vencer, Deus é comigo Eu vou vencer, eu vou vencer, Deus é comigo Glória a Deus, caminhão, eu vou para Canaã Glória a Deus, caminhão, eu vou para Canaã Eu vou, eu vou, eu vou para Canaã